Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal referente ao Cabeça de Teia. Seguindo nossa série de curiosidades sobre o game, hoje apresento a vocês o traje secreto que o jogo possui. Sim, é isso mesmo. Apresento o traje universitário do Peter, o traje ESO. ESO são as iniciais de Empire State University, Universidade Estadual do Império, blá, blá, blá. O local onde o Peter cursou Geofísica, depois que terminou seu ensino médio. A Empire State University não é uma universidade real, tá ligado? Ela foi criada aí pro universo da Marvel e muitos personagens famosos, né, já trabalharam ou estudaram ali. Como falei agora há pouco, o Peter mesmo estudou biofísica, a Ed Brock também estuda ali. Inclusive, o garoto que futuramente ficou conhecido como Tocha Humana foi expulso e processado da ESO por ter queimado uma parte do prédio acidentalmente. Claro. Bom, o traje, pessoal, é bem simples, tá? E não, ele não possui poder do traje, é só uma skin, tá? Trata-se de um uniforme da universidade. Podemos ver aqui claramente, né, o logo da universidade na estampa, né? A única diferença é que temos a máscara do Teioso, obviamente. O Peter não poderia deixar, né, ser visto por aí pulando de prédio em prédio, certo? Bom, por isso a máscara. Esse traje, como eu já disse pra vocês, ele é secreto, tá? Ele não está disponível se você zerar o jogo, enfim, não. Você precisa seguir alguns passos pra conseguir o seu. Vamos lá? Antes, se possível, já deixa o seu like aqui pra dar aquela baita força, galera. Ajuda bastante. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça meu conteúdo gostando. Se inscreva. Agora vocês vão me dizer Mas nossa, velho, nível 50, pelo amor de Deus, vai demorar uma vida pra mim conseguir isso aí. Não, pessoal, não demora. Claro, depende de como você está jogando o seu game, né? Quem acompanha o canal sabe, né, desde o início das postagens sobre o Teioso, que eu comento o seguinte. O game precisa ser jogado em sua totalidade. Ou seja, limpando o mapa, cara. Fazendo missões secundárias. Meu conselho. Faça uma principal e duas ou três secundárias. Rapidinho. Rapidinho você vai subir de nível o seu aracnídeo, tá? Passo 2. Agora, com o nível 50 obtido, acesse o seu inventário lá na guia trajes e note que existe um novo item liberado em modificações. Isso mesmo! O item de nome Sensor de Proximidade só é liberado pós nível 50. O que ele faz? Simples. Ele vai te apontar no minimapa localizações específicas para fotos. As chamadas fotos secretas, fotos ocultas e tal. Elas não estarão presentes no mapa padrão do game, galera. O grandão, quando você acessa, tá ligado? Só vão aparecer ali no minimapa, quando você passar próximo de uma dessas localizações. Por isso, seu sensor de proximidade. É ele quem vai te indicar. Passo 3. Bom, já no nível 50 e equipado da sua nova modificação, basta caçar pelo mapa 50 localizações de fotos secretas. E sim, óbvio, fotografar cada uma delas, né? Mas calma, calma. Não chore, não pule, não grite, não espermie, tá? Se você não quiser procurar por elas, mostro agora a localização de cada uma pra vocês. Claro, né, fiores? Eu não vos deixo órfão. Eu queria muito mostrar exatamente cada foto que eu tirei, né? Pra que vocês tenham uma ideia do que vão ter, né? Do que fotografar. Mas não dá, pessoal. Uma foto. Uma das 50 vai dar um mega, baita, monstruosamente astronômico spoiler, velho, do final do jogo. Então, ou eu faria completo ou não faria. Então, como uma delas vai ferrar com o gameplay de quem não jogou, né? Eu não vou mostrar as fotos. Mas eu vou colocar as localizações, né? De cada uma delas no mapa padrão. No mapa grandão aqui pra vocês. Conforme eu fui achando e tirando o print, tá? Vocês são lisos, inteligentes e vão achar facinho, ok? Detalhe. Nas fotos a seguir, tá? Quando eu mostrar o mapa pra vocês, foquem nisso aqui. Nesse ponto de marcação manual. Não nisso aqui. Que é a localização onde eu estava quando tirei o print, ok? Então, voltando, foca esse ponto, esse sinal, essa marcação. Bora lá? Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL